Eleições dois mil e dezoito. Vem aí, debate TV Sucesso. O grupo Sucesso de Rádio e TV, em parceria com a ACIRV e CODERV, realiza o debate com os candidatos ao governo de Goiás. É a sua oportunidade de conhecer as propostas de Daniel Vilela, José Eliton, Kátia Maria, Ronaldo Caiado e Wesley Garcia. Dia quinze de setembro, às treze e trinta, ao vivo, pela TV Sucesso e emissoras que integram a Rede Sucesso de Rádio, em Goiás. Direto do auditório da Sudoespo dois mil e dezoito. Mediação e apresentação de um dos jornalistas mais importantes do Brasil, Heródoto Barbeiro. Realização TV Sucesso, ACIRV e CODERV. Apoio Super KGL, Sindicato Rural de Rio Verde, Imobiliária Rei, Campeão Supermercados e Adorale.